Fala, galera, beleza? Estamos de volta aqui com mais uma entrevista incrível dessa vez. Uma pessoa que não só conseguiu uma vaga e está trabalhando, mas que veio do Dublin Pro, da nossa família, da comunidade do Dublin Pro. Então, estou aqui com a Ju. Muito obrigada pelo convite. Oi, gente. Ju, conta para mim primeiro de onde você é no mundo, de onde do Brasil e quanto tempo você está fora do Brasil. Pronto, eu sou de São Paulo. Eu estou em Dublin fazem cinco anos e meio. Eu sempre trabalhei na área de comunicação, né? Eu sou formada em comunicação, em jornalismo, então eu sempre trabalhei com produção de conteúdo, produção de evento, assessoria de imprensa. Já trabalhei como editora de um site de viagens. E a minha última experiência antes de vir para Dublin, eu trabalhei na área de marketing e eventos de uma empresa de pesquisa de comportamento. Então, era física quântica, PNL, hipnose. Foi bem legal. Tem cidadania, não tem? Você veio porque você queria aprender inglês? Qual foi a motivação de você ter vindo para cá? Eu estava trabalhando nessa empresa. Eu sempre quis morar fora, né? Eu acho que principalmente pela questão do inglês. Eu fui muito interessada em entender o que as músicas diziam, o que os filmes diziam, sem ter que ver a tradução. E quando eu trabalhei nessa última empresa, a gente começou a fazer alguns eventos internacionais. E aí, como eu era da equipe de marketing, em um deles eu acompanhei a empresa, que foi em New Orleans. E eu me senti assim, perdida, Edu. Eu falei, nossa, não vai funcionar. Eu preciso me especializar, eu preciso aprender melhor esse inglês. E a gente sabe que no Brasil é muito complicado, porque você não está 24 horas ouvindo ou praticando inglês. Eu acho que naquele momento eu tomei a decisão. Eu estava com 27 anos, né? A gente vai perto dos 30, a gente começa a falar, poxa, vamos mudar agora, que senão a gente não muda mais. E aí eu tomei a decisão. Foi bem rápido, assim. A decisão para vir para Dublin foi, assim, um, dois, três meses no máximo. Avisei meus pais, avisei a empresa, que eu ficaria seis meses para um intercâmbio. Estou aqui, não voltei mais, né? Como é que foi? Você chegou e foi tudo mil maravilhas? Você já chegou trabalhando na sua área? Ou foi a vida tradicional do intercambista, de passar pelos perrengues? Como é que foi esse primeiro seu ano aí, quando você chegou aqui? Vem sozinha, você vem perdido, né? Você está procurando os seus sonhos, você está procurando se desenvolver. Acho que é muito importante, no começo, você ser muito agradecido por qualquer oportunidade que você tenha, né? Eu lembro que quando eu cheguei, eu perguntava para as pessoas o que você está achando, né? Me diz, e muitas pessoas falavam ah, não, é muito ruim, trabalha em áreas que não é nossa, o inverno é terrível. Então, assim, a gente tem que cuidar para agradecer todas as oportunidades. E eu não trabalhei na minha área, eu comecei a trabalhar em um e-commerce, na área de estoque. Dentro desse e-commerce, eu sempre gosto de oferecer alguma coisa a mais nas empresas, né? Então, eu ajudei eles um pouquinho com rede social. Depois, eu senti que meu inglês não estava melhorando, eu resolvi ir para um café, que eu poderia atender e falar, melhor com pessoas. Trabalhei nesse café como garçonete, né? Depois de um tempo, virei assistant manager, administrar o café. Foi bem interessante. E aí, fui indo nesse processo, assim, de hotelaria, customer service. Voltei para o Brasil um tempo, voltei para cá de novo, trabalhei numa loja também, como customer service. E, recentemente, que eu consegui essa posição, né? Nessa empresa, durante a pandemia. A pandemia veio e tal. Por que você sentiu o interesse, ou essa vontade de entrar, por exemplo, no EWM Pro? Você queria dar uma cutucada em você mesmo, de assim, será que eu preciso me reinventar? Todo mundo, eu acho que a gente teve contato com o finito, né? Com a finitude. As coisas podem acabar. E agora? Quem sou eu? O que eu quero fazer? Então, eu tinha uma trajetória na área de comunicação, coisas que eu gosto de fazer. Eu adoro escrever, eu adoro produzir. Eu gosto muito da tecnologia, né? Mas eu não sabia de que forma entrar no mercado de novo. Eu não sabia qual que era, o que eu queria realmente fazer, né? Eu entrei nesse mergulho de autodesenvolvimento e de autoconhecimento. E eu sempre acompanho o trabalho de vocês, né? Desde antes de vir para a Irlanda, a gente fica lá assistindo os vídeos do EWM. E aí, eu vi o EWM Pro. E eu acho que foi muito interessante, porque eu acho que o coletivo constrói, né? Então, você está com pessoas, estão pensando como você, que estão, assim, nessa vontade de desenvolver e de melhorar e de descobrir novos potenciais, porque nós temos potenciais, né? Não existe a pessoa errada, existe a pessoa certa no lugar certo. Então, qual que é a minha? O IKIGAI e tudo mais. Então, o EWM Pro veio nesse momento, assim, ó, como uma luva. Então, eu aproveitei a pandemia para me redescobrir. O EWM Pro foi, assim, maravilhoso. Foram vários insights. E eu comecei a analisar o que que, então, eu gostaria de fazer. Então, eu fiz uma listinha ali. Eu gostaria de ter um trabalho remoto, porque eu peguei uma gatinha agora, ela tem dois meses, queria ficar em casa também. Por conta da pandemia, também, achei mais seguro. Uma empresa que eu gostasse do produto, que eu confiasse, que eu quisesse trabalhar com aquilo. Então, eu fui ticando algumas coisas. E dentro disso, eu fui fazendo buscas daí, né? Como você sempre diz. Vai lá no LinkedIn, faz as buscas, fala com as pessoas, vê o que você quer fazer, procura o que você quer fazer, né? A gente manda vários currículos, várias coisas, acontecem vários nãos, isso é normal. Até que eu encontrei essa vaga, que foi maravilhosa. Uma empresa de tecnologia, né? De software. É uma plataforma que permite os usuários a construírem websites, com várias ferramentas. E, nossa, foi muito interessante. E ela tem exatamente todas as coisas que eu gostaria. Eu trabalho de casa, é um trabalho remoto, sempre vai ser. É um produto que me interessei, que eu gosto. A cultura da empresa é maravilhosa. Então, eu estou super feliz. E como é que foi? A partir desse momento que você foi chamada para a entrevista, como é que você se preparou? E como é que foi o processo? Como é que foi acontecendo isso? Nossa, não foi uma entrevista, né? Foi um processo, assim, de... Eu falo que foram cinco etapas, porque até a última, assim, a oferta foi uma etapa. Foi um dos processos mais challenge, assim, que mais exigiram de mim. Totalmente remoto também, mas o mais interessante é que durante o processo eu descobri mais ainda sobre mim, né? Uma das etapas que eles dão é você constrói um website sobre você. Então, ali, você está na frente do negócio, você fala, tudo bem, quem sou eu? Vamos lá. Quatro entrevistas, né? De uma hora, mais ou menos. Alguns exercícios para fazer, esse do website. Eu lembro do que você dizia para a gente, né? Fica tranquilo, bate um papo. Coloca uma câmera. Olha, isso foi muito interessante, eu estou fazendo até agora. Faz um cenarizinho, coloca a câmera na altura, né? Respira. Levar isso como, né? Estou conversando com uma outra pessoa e estou mostrando o meu potencial. Às vezes a gente fica muito preocupado porque a gente quer agradar, a gente quer conseguir aquela vaga, a gente tem que ser o melhor. Eu acho que a gente tem que ser a gente mesmo, porque também, se aquela vaga não é para você, ela não vai ser para você. A gente tem um conceito de melhor, né? É que eu vou falar, qual é o melhor bairro para se morar? Qual é o melhor planta para ter em casa? Você tem vários atributos que constituem o que é o melhor e o que não é. Para a entrevista, para lidar com pessoas, né? O lado humano, existe uma coisa que a gente faz em um Dropbox que veio do Google e, enfim, essas empresas acabam influenciando todas as outras, né? Então, uma empresa tem uma técnica que ia implementar na outra e tal. E era assim, você tem toda a metodologia, só que o que o recrutador fala, o que o hiring manager fala para você é, quando você for entrevistar essa pessoa, pensa na sua cabeça, você gostaria de conviver com essa pessoa? Ela é uma pessoa que você ficaria tranquila se você ficar preso no aeroporto, quatro horas ficar atrasou o voo, você ia ficar bem com essa pessoa, você ia ficar desconfortável. E é isso que as pessoas buscam. Hoje é dia 10, né? Hoje faz um mês que eu estou trabalhando, eu entrei no dia 10. Eles mesmos falam, vocês não precisam saber tudo, né? É uma ferramenta gigantesca, é muita coisa. Então, ninguém precisa saber tudo, mas vocês precisam aprender a pesquisar. E eu acho que para tudo na vida, a gente não tem que saber tudo, mas a gente tem que pesquisar. Porque é no diferencial que a gente consegue o sucesso e a vitória. É só se mostrar diferente, né? Se mostrar, se tem alguma coisa a mais ali. E que seja a sua vontade, a sua garra, né? A sua impulso. E não desesperar. Está tudo bem. Tudo que a gente passa, tem que passar. E nos traz aprendizados. E é nas coisas, eu acho que ruim, nos momentos mais caóticos, que a gente aprende lições extremamente importantes para o resto da vida. A gente não constrói um telhado para casa quando está chovendo. A gente constrói um telhado para casa enquanto está com sol. Então, as pessoas às vezes falam assim, não, mas está tudo tranquilo. Não, está de boa. Fica naquele platô, né? Para, assim. E acho que aquilo vai ficar para sempre daquela forma. E acho que esse ano foi o ano que mais chacoalhou todo mundo. Mas esse ano foi só um exagero do que é o normal. Porque o normal é que essas coisas mudem. As empresas mudem, que as dinâmicas mudem. A questão de tecnologia, mas a questão de dinâmica de trabalho. Se pensar 10, 15 anos atrás, era diferente. As pessoas não faziam venda para o WhatsApp. Hoje as pessoas fazem venda para o WhatsApp. Isso não existia. As mudanças, essas dinâmicas acontecem. E se a gente fica lá esperando a hora que começar a chover, eu penso em pôr no telhado, aí pode virar um problema. Porque você vai ter mais trabalho. É melhor você fazer agora enquanto você está tranquilo ou tranquila. E continuar sempre aprendendo, sempre fazendo uma coisa nova. Se desafiando, tentando fazer um ir além do que você é dado para fazer. Porque esse ir além e você fazer mais, é para você mais do que para a empresa. É mais para o outro. É para você se mostrar capaz de fazer e aprender uma coisa nova. Super obrigado, Ju. Muito obrigada. Muito obrigada, Edu. Muito obrigada, gente. Se vocês quiserem falar, eu estou super aberta para conversar, dar dicas, trocar uma ideia. Legal. Obrigada.